PENÇOU EM RODAS E PNEUS PARA SEU CARRO PENÇOU BOMFIM AUTO CENTER E TUDO QUE UM AUTO CENTER DE QUALIDADE PODE TE OFERECER A BOMFIM AUTO CENTER FICA LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO VIOLO DA COSTA NÚMERO 1600 JARDIN JOSÉ OMETO ARARA SÃO PAULO O PATROCINADOR OFICIAL DO CANAL MAIS BRUTO DA INTERNET FALAI RAPAZIA DO PALA NAS RUAS O CANAL MAIS BRUTO DA INTERNET PENSOU QUE NÃO IA TER VÍDEO HOJE? ENGANO SEU FOI CORRERIA GENTE FAZENDO TUDO CHEGUEI AGORA EM CASA MAS VAMOS DEIXAR SEM VÍDEO NÃO NÉ VAMOS FAZER UM VÍDEO TÁ AQUI O MOTOR DA CARAVAN LIMPO 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 AMANHA CEDO TIRO O CARBURADOR LEVA PARA O SIDNEY FAZER REVISÃO E VAMOS LEVAR ELE PARA PINTA DAVI NO SEU HABITAR NATURAL MEXENDO NOS CARRO VEI O MIGUEL AQUI TAMBÉM O SEGUINTE RAPAZ, HOJE O THIAGO DA BOMFIM AUTO CENTER NOSSO PATROCINADOR, SIGA LÁ NO INSTAGRAM PENSOU EM RODAS E PNEUS É BOMFIM AUTO CENTER, TÁ? REPRESENTA ALI REPRESENTA ALI O CARA BOTA O FÉ NELE O CARA REPRESENTA, ENTENDEU? JÁ FECHAMOS JÁ A PARCERIA DO MUSTANG TÁ CHEGANDO UM NEGÓCIO MUSTANG VALE MAIS QUE UM MUSTANG NÉ? NÃO? NÃO ENTREGA, MIGUELA NÃO ENTREGA, NÃO ENTREGA NÃO ENTREGA, NÃO ENTREGA TÁ, Ó PERIQUITINHO COM A BOCA TUDO SUI DE BOLACHA ISSO AI MIGUEL FUNCIONA A C10 LÁ TÁ DESENGATADO JÁ, TÁ? NÃO SAVE MEIXER NA MACHA NÃO VAMOS FAZER LA FUNCIONAR UM POUQUINHO PORQUE BAIXAMOS O NÚMERO DA C10, TÁ? EM 12 HORAS INCRÍVEIS INCRÍVEIS 200 NÚMEROS VENDIDOS, BELEZA? JÁ CHEGAMOS EM 50% E JÁ VAI ACABAR JÁ PENSOU? SE LEVAR UM CARRÃO DESSE AI POR APENAS 25 RÉIS? Ó Ó Não funcionei, tá? Miguel chegou e bateu lá, ó Deixa ligado Deixa ligado Deixa ligado Bibi, bebida, bebibi É bebida? É bebida? Ó a mãe dele lá Deixa ligado Vem pra cá Fecha a porta Pai, é só arte, né? Aí Aí, Davi Vem pra cá, Miguel Pode deixar fechado Fecha Pode deixar Pode deixar Fecha a porta Pode deixar Pode deixar Pode fechar E aí, o que você achou? Legal É? Consegue ligar de boa? Consigo Parabéns É, mas Cheio de negócio A C10 ainda Tem que fazer A parte elétrica, tá? A gente não fez A parte elétrica dela ainda não Leva lá no seu Jumar Durante a semana Pra fazer Davi Ô, boca suja Fala, oi Cadê o Pipi? Cadê o passarinho? Pipi Aqui é tudo a padeira A gente já cresceu na brutalidade Né, Davi? Peixe Peixe Tá fedendo? Pega Pega você, velho Aí, ó O bruto é assim A gente faz a mulher carregar a pedra Aqui, ó A mulher carregar a pedra Aqui em casa Viu? Porque eu ajudei o namorado Carrega a pedra Tira da boca, guri Olha ele aí, Davi Olha ele, miguel Não sai dele, não Tá? Espera aí Deixa eu gravar um pouco Ó o pliquitinho Fica de olho nele Pega ele, miguel Pega ele Põe lá e fecha o portão Ah? E essa lenta? E esse vidro aqui Que eu nunca limpo, hein? Ó Eu tenho que limpar esse vidro aqui Zera, zera, zera Rapaziada Ó a lenta Seizão Ei, você aí Você mesmo O que você acha de ganhar comissões De 100 a 500 reais por dia Usando todo o poder da internet a seu favor? Milhares de pessoas comuns Já fazem isso de forma quase automática Com um robô Que se configura uma vez E depois faz vendas para você todos os dias Mesmo que você não tenha experiência Eu sei que parece bom demais Mas é algo real E 100% legal Clique no link na descrição do vídeo Veja os depoimentos reais E comece a lucrar hoje mesmo Direção hidráulica Mangueira nova Aqui é a brutalidade Aqui é a brutalidade, velho Olha a mão Beleza? Filma 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 Gertrudes Tem que aprender a filmar direito Miguel Tem que mostrar a coisa Tem que falar Tem que mostrar Entendeu? Isso aí Espera aí Deixa o pessoal ver A Gertrudes E é esse aí, rapaziada Quebra? Vamos Arrumar a lanterna aqui E já era Vamos que vamos Dar uma acelerada Fechou É isso aí O vídeo de hoje foi isso aí Só para te atualizar Dos números da C10, tá? Já estamos em 50% Um dia Vendeu 200 números Pai, lembra da vista? Lembra E amanhã É o dia, hein? Vou acordar cedo Vou tirar esse carburo aqui Ele vai lá no Sidney Já deixa lá Para ele ir mexendo De lá Já vou direto no maninho Vamos pintar motor Vamos pintar radiador Vamos colocar placa no Chevette Porque semana que vem Chevette já dá vaga Beleza? Aí Voltando Em julho Ômega Opala 72 Opala 76 C10 Um atrás do outro Um quarto Um sábado Um quarto Um sábado Um quarto Um sábado Tchau Sorteou no outro dia Já está no Pádio da Cegonha Para vazar Lá tem espaço demais Beleza? É isso aí Curto e compartilha Tamo junto Vem para dentro Miguel Para de bagunça Davi Bagunceiro também Bora para dentro Vamos para dentro Todo mundo entrando Não pode chorar Ôpala nas ruas Rapaziada Valeu 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 Vai chorar Davi vai chorar Vamos pegar ele Chora não Davi Tchau 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 Tchau